Oi gente, tudo bem? Sim, novo cenário! Então, eu não sei porque eu achava que a luz não ia ficar muito boa, virada pra cá, mas vamos testar e vamos ver aí como é que vai ficar, depois vocês me contam e é isso aí, vamos lá, porque essa é a parte preferida do meu quarto, então eu gostaria muito que ela aparecesse aqui nos vídeos. E aí eu pensei em usar esse cenário quando eu fui falar de livros e de filmes, principalmente. Ou seriados também. Tá, vamos lá. O livro que eu vou resenhar hoje é o Coisas Bem Legais para Ser Muito Feliz, é da editora LPM. Esse livro é do Mr. Wonderful, na verdade é um casal que tem esse site, blog, e agora tem uma marca com várias coisas. Fofas, lindas, maravilhosas que eu tô assim, morrendo de vontade de ter. Só que eles não entregam no Brasil, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem, se deliciarem, morrer de vontade também. Eles fazem ilustrações pra canecas, fazem agendas, planners, óculos em parceria com empresas, várias coisas, assim, na vontade de ter tudo de tão fofo, tão lindo que é. E aí eu conheci eles, na verdade, quando eu vi esse livro sendo resenhado em algum blog, que eu não lembro qual é. E, nossa, eu morri, quero tudo da loja, e eu vou torcer pra que um dia eles entreguem no Brasil, porque, sério, vale muito, muito a pena, é muito lindo, muito, 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 muito. Então, quando eu vi na livraria, eu não resisti, é claro, comprei, e vou contar agora um pouquinho aqui pra vocês. Pra começar, eu vou ler o que tem aqui, só pra vocês sentirem aí como já é um livro muito fofo. Coisas Bem Legais para Ser Muito Feliz é o livro menos livro do mundo. É uma experiência, um sorriso é como um espelho. Um presente é um caderno e um álbum. Este livro é, simplesmente, o momento de alegria garantido. Isso aqui tá muito certo, não é um livro de autoajuda, nem nada disso, mas cada página dele vai fazendo você sorrir, pensar, ele traz várias coisas positivas pra você deixar a negatividade de lado e ser muito feliz. Eu vou falar um pouquinho aqui também dos capítulos deles, vamos lá. O livro, ele é composto por 10 capítulos que são, primeiro, aproveite ao máximo as pequenas grandes coisas. E aí, ele começa com várias ilustrações e flechinhas falando o que é pra você aproveitar. Por exemplo, tire uma soneca de duas horas. Aí tem, prepare um piquenique para alguém especial, faça uma viagenzinha rápida. Coisas simples que a gente pode fazer e que vai deixar a gente muito feliz. Esse capítulo é super fofo, as ilustrações são maravilhosas, como já falei, é o babo mesmo do trabalho deles, desse casal maravilhoso. Então, vamos lá. O segundo capítulo é R, aprenda a se perdoar. Esse capítulo é a coisa mais fofa do mundo. Ele traz, de novo, né, o livro é composto por ilustrações e depois fotografias, vocês vão ver. Além disso, ele traz essa mensagem super legal, que a gente cresce com os nossos erros, que a gente tem que errar pra poder acertar, sabe? Assim, que o acerto vem do erro. Então, muito, muito legal mesmo. Então, como vocês podem ver, aqui já tem uma imagem. A fonte, que é ousada, é linda. Já a gramação do livro, sério. A editora, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a editora é LPM Editores. E assim, parabéns, a editora. Vocês arrasaram. O livro, ele é todo... Ele é todo encadernado de uma forma muito especial. Ele é lindo, lindo, lindo. Assim, ele é emborrachadinho, sabe? Não sei explicar direito, como vocês podem ver, ele tem verniz também. É muito lindo, muito lindo. Tá, mas continuando, né? Aí, o capítulo 3 é Seja Você Mesmo Do Seu Jeito. E cada início de capítulo, geralmente, tem algum textinho, que pode ser deles, ou até mesmo de um autor famoso, como Oscar Wilde, que tem a ver ali com o capítulo. E, claro, as ilustrações, que eu não canto de repetir, que são demais. Então, esse é pra você ser como você é, se aceitar, que não importa se você é mais magro que o outro, ou mais gordo que o outro, ou mais alto que o outro, mas sim que você tem que gostar de você mesmo, se aceitar pra ser feliz. Aqui é uma página muito fofa, que é A vida é uma só e você é um só. Aí tem assim, pra vocês verem o humor do livro. Se for preciso, tatue-se com isso, mas deixe de bobagens. E aí, ame-se muito. É muito lindo, muito especial esse livro, eu adorei. E, sério, é um ótimo presente aí, se você não sabe o que dá pro amigo, pra família, eu super indico. Tá, continuando, senão eu vou falar muito e aí esse vídeo vai ficar longo demais. O quarto capítulo. Ame como se não houvesse amanhã. Lembrei do Renatinho, né, que é o nosso querido Renato Rosso. Então, vamos lá. Olha como é que começa o capítulo 4, com essa imagem linda, com os beijinhos aqui do marinheirinho. Sério, muito bom. É um ótimo bom gosto. Ótimo bom gosto, pode-se dizer assim. Mas, sério, vocês precisam conhecer mais o trabalho desses dois. É incrível. Mr. Wonderful. Vai estar aqui embaixo, hein. Acessem. E aqui nesse capítulo de Ame Como Se Não Houvesse Amanhã, ele não fala só de amor romântico, assim, de casal. Ele fala sobre amor de tudo. Como, por exemplo, ó. O amor é comemorar o gol, que vira o placar. E o amor é o refrão da sua música preferida. Então, ele aborda tudo mesmo, assim, desde as coisas mais bobinhas, simples, mas de uma maneira muito especial, muito confortante pra gente que tá lendo. Capítulo 5. Dedique mais tempo ao que faz você realmente feliz. Então, esse capítulo, ele é todo de uma fotografia e uma frase. Todo assim, ó. Uma fotografia em preto e branco e uma frase. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se em algum momento você se sentir estressado e de mau humor, põe uma música dançante e bote pra quebrar. Esse capítulo é muito legal porque ele mistura bastante o preto e branco, a fotografia preto e branco, e o colorido. Então, cada página tem uma cor diferente desse capítulo. Achei super legal esse jogo. E, sério, essa fonte combina muito e, nossa, sou fã. Já falei, né? Já deu pra anotar. Capítulo 6. É Seja Valente e Vá em Frente. Esse capítulo aqui tem o nosso querido e amado Power Ranger, mas aqui diz que ser valente, amigo, não é ser um Power Ranger. Então, pra vocês terem ideia, assim, que além de tudo, eles colocam um pouquinho de humor, de... realmente, eles trazem coisas do nosso dia a dia, ou que já foi lá do passado, que... como Power Ranger, né? Que a gente assistia muito, era super viciada. E, enfim, eu já falei disso, mas é muito especial do jeito que foi diagramado esse livro. Por exemplo, aqui tudo escuro, só com uma frase aqui e os olhinhos aqui, que é pra dizer que ser valente não significa não ter medo. Então, que a gente pode sim ter medo, não quer dizer que isso a gente não vai ser valente. Então, esse capítulo, ele diz que ser valente é você tentar, mesmo que depois erre ou que não dê certo, o importante é tentar. E, se caso você não tentar, aí sim, você vai ser um covarde, mas que você deve tentar, porque é isso que importa e ser valente é isso. E capítulo 7. De vez em quando, faça o que lhe der na telha. E a gente começa esse capítulo com uma imagem linda, super fofa, de um cachorrinho. Que é relaxe e afunde-se no sofá. Quem não gosta, né? De ir aí um dia sem fazer nada, relaxar, se afundar no sofá. Nesse feriado 7 de setembro eu fiz isso, foi muito bom, eu adoro, na verdade. Então, esse capítulo é isso, sabe? Faça o que lhe der na telha, viagem sem viajar muito. Deixa eu ver, ó. Deixa eu mostrar aqui, né, pra vocês entenderem, porque eu falo assim, vocês não vão entender. Mas é viagem sem viajar, né? No caso aqui, lendo livro. Então, é uma mensagem super legal, super fofinho. E vamos para o próximo capítulo. Capítulo 8. Ria muito e se for de você mesmo, melhor ainda. Quem aí, né? Às vezes não tropeça, não cai, aí fica com o cara emburrado, não sei o que. Eu já começo a rir já, porque, sério, eu fico super constrangida. Mas, enfim, isso pode acontecer com qualquer um, então melhor mesmo a gente rir de nós mesmos. E esse aqui não é diferente, esse capítulo. Fala isso mesmo. E nesse capítulo é legal que ele dá razões pra você sorrir, na paz é bom sorrir. E vão desde liberar a endorfina, até porque a pessoa usou o aparelho durante 3 anos, que foi praticamente o meu caso, e que agora é a vez de sorrir, né? Já que a gente tá com os dentes aí super bonitos. Então, é como eu já falei com vocês, eles misturam uma mensagem bonita, uma mensagem legal, junto com humor, mas de uma forma super leve, descontraída. E ler esse livro, sério, você lê muito rápido. E é legal, assim, num dia que você não tá muito bem, você abre uma página, lê a mensagem daquela página. Então, surpreendi. Mas, continuando, porque não acabou, né, gente? Não acabou. O capítulo 9 e 10 são mais interativos, assim, mais nessa onda de livros interativos. E o capítulo 9 é Organize sua vida e depois vire de pernas pro ar. E aí, eles, pra ajudar a gente a organizar a nossa vida, fizeram várias cartelas de adesivo, que eu amo, amo adesivos. E, cara, sério, que coisa maravilhosa, que adesivos lindos com essas ilustrações maravilhosas. Que é, por exemplo, Hoje Vou Com Tudo, esse unicórnio que eu moro, ó, não há nada impossível. Coisas super importantes que tenho que fazer. São várias cartelinhas, aqui tem mais, ó, de Feliz Aniversário, Amo Você, Muitas Felicidades. Aqui, vários emojis, lembretes, Hoje o Sol Vai Brilhar, enfim. Uma cartela aí, cheia de, várias cartelinhas cheias de adesivos fofos, pra você pôr na sua agenda, no seu planner. E, por último, capítulo 10, Mesmo que a coisa esteja mais preta, que carvão seja otimista. E aí, nesse capítulo, você pode destacar as mensagens, botar no quadrinho, pendurar na porta, enfim. O que vocês acharem mais legal, fazer com essas páginas. Eu, como sou muito apegada a essas coisas, vou acabar não recortando, não destacando. Na verdade, ele já vem aqui com destaque mesmo, super simples. Mas, como eu disse, sou apegada e eu gosto de tudo muito certinho. Eu não sei que eu compre outro livro desse, e aí eu destaco e coloco na minha parede. Mas super fofinho, super lindo. Então, eu indico muito, muito, muito esse livro. Ele é, tipo, todo lindo, todo fofo. Eu bago mesmo pelo trabalho da Angela e do Javier. Eles são... eu não falei, né, sobre eles, mas eles são de Barcelona. E eles têm esse estúdio de criação, esse estúdio de design gráfico. Então, assim, não esqueçam mesmo de passar pra conferir. E, sei lá, né, de repente vai que tem tanta procura do Brasil que eles decidem entregar os produtos deles pra gente, né? E parabéns aí, editora LPM, pela prece iniciativa. Vocês... nossa, tomara que vocês tragam mais coisas, assim, legais. Talvez mais coisas deles, quem sabe. Eu amei, amei mesmo. Acho um livro super legal. Quem aí gosta de coisas fofinhas, é um prato cheio. Como eu já falei, ele mistura ilustrações, fotografias. E, ai, enfim, gente, sério. Super indico, super indico mesmo. Amei. E eu espero também que vocês tenham gostado. Eu fiz bem resumido, mas já é pra vocês terem uma ideia aí do realmente do que se trata esse livro. E agora, só pra terminar, eu vou ler aqui o que que diz no início do livro. Há livros de aventuras e desventuras, de amores e desamores. Há livros de príncipes e princesas, livros dos intrangíveis e livros que devoramos. Há livros e livros. E livros não livros. Depois, há os livros felizes e bem legais como o que você tem nas mãos. Livros que nos apetecem ler porque nos fazem sorrir. Boa leitura! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!